Fala donos do churrasco! Hoje eu vou trazer pra vocês como tocar a música Alô Inveja do Henrique Juliano uma música dos lançamentos deles aí mais recentes, né? E muita gente tá pedindo e eu trouxe pra vocês 100 pestanas com 4 acordes muito simples ou seja, uma música top pra você que tá aí começando e quer aprender suas primeiras modas, beleza? Se você tá chegando aqui agora no canal, meu nome é Lucas Mariani, sou seu professor de violão sertanejo se você já conhece, já chega deixando seu gostei e se você é novo por aqui, assiste o vídeo, se você gostar, você deixa seu gostei pode ser? Bora lá aprender a tocar essa música Pessoal, descemos um tom da música original, se você quiser pode tocar com o capotrache aqui na casa 2 você vai conseguir acompanhar a música original e utilizamos aí sem nenhuma pestana, o Lá menor só o dedo 3 vai subir aqui, vai virar o Dó maior depois Sol e esse dedo 3 fica e fazemos o Ré pode ser feito o Ré maior ou Ré com nona, que é o que eu gosto de fazer nessa música eu tiro esse dedo 2 aqui e a M fica solta Beleza? Somente esses 4 acordes e o pau vai quebrar Agora que você aprendeu agora que você sabe esses 4 acordes vai ser sempre essa mesma sequência sempre esses mesmos acordes, um depois do outro eu vou tocar a música com você agora e você tenta me acompanhar pode ser assim? Um repota-mar explodindo e tocando só os moda Cigarro já na bituca tá quase queimando a minha mão Desaparata, cacheta na mesa, espetinho na promoção Tem vida mais cara, mas melhor que essa não é Quem vê até desacredita nessa vida que eu tô levando Como é que ganhando tão pouco bebe tão? Esse R não presta, não vale nada Mexe com coisa errada Alô, inveja! Nave que nós paga É quem tá vigiando tudo o que eu tô fazendo Bebe mais, quem fala menos Pra quem tá me julgando com os fiscais de sofrimento Bebe mais, quem fala menos Bebe mais, quem fala menos Alô, inveja! Alô, inveja! Bebe que nós paga Cês encheu só que eu encheu Quero cês ator ou passa raiva Alô, inveja! Alô, inveja! Alô, inveja! Alô, inveja! Alô, inveja! E fala menos Pra quem tá me julgando Pros fiscais de sofrimento Bebe mais E fala menos Cês enche o saque, eu enche a cara Cês já tudo passa rara A dor e inveja Bebe que nós para Cês enche o saque, eu enche a cara Cês já tudo passa rara A dor e inveja Bebe que nós para E aí, você conseguiu me acompanhar? Teve dificuldade? Não conseguiu de repente Pegar a batida? Vamos lá Eu vou te explicar como fazer essa batida agora Mas antes, um lembrete aqui Deixa um comentário aqui abaixo Falando se você conseguiu, não conseguiu, gostou Não gostou, sugestões de músicas Enfim, manda um alô pra mim que eu vou estar lendo Seus comentários aí, beleza? E também nos links aí da descrição Tem o nosso curso Cifras e muito mais, então apoie o canal Também, visite os nossos links aí da descrição E sejam os meus alunos Show? Agora eu vou te passar como fazer a batida Galera, a gente utilizou aí a batida de A Rocha Nas primeiras duas estrofes da música Na música original O violão só toca pra baixo Então se você quiser seguir a música original Pode só fazer assim E aí do pré-refrão pra frente Quem vem até desacredita A gente já entra com a batida Ou você pode fazer como eu fiz Toca toda a música já com a batida Fica a seu critério, tá bom? E essa batida que eu trouxe Ela tem uma pequena diferença Das que eu geralmente trago aqui de A Rocha no canal Mas ficou top E ela é mais ou menos assim Como que faz isso aí? As setas já estão aqui Vamos dividir primeiro em duas partes Primeiro duas setas pra baixo E depois cima, baixo Baixo, baixo, cima, baixo O problema todo Não é problema na verdade O que você precisa se dar atenção É o ritmo Ou seja, não é só Baixo, baixo, cima, baixo Aleatório Você tem que prestar atenção no ritmo Beleza? Presta bastante atenção nesse ritmo aí Eu vou fazer bem devagar com você E você faz comigo Três, quatro Três, quatro Três, quatro Três, quatro Três, quatro Conseguiu pegar isso aí Vamos agora para a segunda parte Que vai ser só isso aqui Cima, baixo, cinco Cima, baixo, cinco Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Sem estressar demais Só de levinho Só nas cordas mais de baixo Entendeu? É isso aí É isso aí, sua missão Pegou um, pegou o outro Vamos juntar tudo bem devagar Um, dois, três Um, dois, três, quatro Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Beleza? Conseguiu pegar? Pratica bastante Ela tem um pouquinho diferente dos que normalmente eu trago aqui no canal Mas ficou muito top Combinou mais com a música Fechou? É só você praticar muito Que com certeza você vai conseguir E depois acelerar um pouquinho Show de bola? Então foi isso Espero que você tenha conseguido aprender Espero que você tenha gostado Deixa o seu gostei Se você gostou E deixa o seu comentário também Dizendo sua opinião Manda seu alô Faça o seu pedido E se inscreva no canal Se você chegou até aqui E ainda não é inscrito, né? Me ajude esse canal E bater 200 mil inscritos Se a gente continuar com o nosso trabalho Fechou? Vou deixar mais dois vídeos Do cada lado Clique em mais um E continue aprendendo violão comigo Tamo junto E bora tocar